Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do Unifogame Giovani aqui falando justamente com Xandão Gameplay galera É o Xandão Gameplay galera Então, uma pequena doação aqui do Ricardo, né Xandão O Ricardo veio aí, já tinha doado mais pra cá mas agora ele doou algumas fontes Eu vou mostrar pra vocês aí a fonte, tá? Olha galera, vai ter vídeo aí da gente fazendo, é, adicionando microcode no chão, né Xandão? É isso aí Tá, então vai ter vídeo aí, o pessoal que tá com dúvida como faz o procedimento, tudo a gente vai fazer um vídeo, beleza? Então, bora pra fonte, ó Então o Ricardo deu uma, duas, três, quatro fontes, ó Fontezinha bomba, mas pra uso normal, né Xandão? Não dá pra usar É, a gente vai ter que testar depois galera, que a gente não sabe se está funcionando, beleza? Mas, pô, tá bom quatro fontes, cara Pô, não é? Computadorzinho simples, dá pra botar, pô Dá pra fazer agora o Chernobyl, Hiroshima Pô, não é? A gente tá sem fonte, tá? Então, Xandão, vou mostrar, vou mostrar um por uma Primeira fonte é da, 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 da Mitsushiba Mitsushiba? É o nome da comida? É o nome da comida? Mitsushiba, tá? Isso aqui é uma fontezinha, bombazinha Tá, o que? Tá falando que é 500, a TX500, tá? Aquela aí, TX500, né? Todo mundo sabe Aqui, ó, atrás dela tem a entrada de ar, né? Saída, exaustou Tem os conectores aí, ó Antigos mesmo, tá? Isso aí dá pra gente fazer uma boa experiência, né Xandão? Até botar pro computador de um, de um, de um, de uma doação Se tiver em boas condições Mas tá valendo aí Eu já fui aberta, já tá meio aberta, mas A gente vai analisar, é, é, nós por dentro, né Xandão? Pra ver se tá tudo certinho, beleza? Se tiver tudo ok, a gente usa aí Nunca se sabe A próxima fonte é, 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 é A Advanced, né? Eu acho que é Advanced, John Eita, cara Caramba, que vento Meu Deus, tá vendo que vai chover, hein? Vira com tudo Tô vendo Caraca Vou tirar o todo, hein Vou tirar daqui a pouco A Tornada aqui, galera A furacão me derrubara aqui Então, a próxima fonte é Advanced Outra fonte bombazinha aí Mas também dá pra usar em computadores bem simples, tá? L de quanto watts? L de 300 watts Segundo aqui a descrição Deixa eu focar aqui pro pessoal ver Tá? 300 watts Fontezinha bomba, ela já foi aberta também, tá? Mas vamos abrir também pra poder fazer todos os testes Se tiver, se passando na teste de qualidade, né? A gente coloca É Então, duas fontes E a outra fonte é uma Wise case de 500 E essa aí é boazinha, hein? É a menos bomba Olha aí, galera Então, a próxima fonte é wise case, né? De 500 watts 500? 500, né? Ah, tá falando que é Só que não é, né? Todo mundo sabe Mas é, uma fontezinha Até que é uma fontezinha um pouquinho melhor, né? Delas aí Tá? Então, é uma Cooler normal Já foi aberta, será? A gente vai abrir É, já foi aberta Tá faltando uns parafusos aí A gente vai abrir depois Não tem SATA, né? Mas dá pra gente colocar adaptador Show Aparentemente Aparentemente tá Tá funcional, né? E a última fonte É, 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 é Qual é a última fonte? A última fonte é um A? É um A? Pentium 4 Eu vi Pentium 4 Pentium 4 Pentium 5 Power Supply Swann 1 Power Supply 450 Ah, moleque Calma aí Calma aí Focou, não Foca a câmera Foca a minha câmera Por favor Pentium 4 A fonte é boa Tá Então, a fonte é a Pentium 4 Tá? Eu lembro quando vi o computador Que vinha com essa fonte aqui Fontezinha também Bomba Mas dá pra usar, né? Então, é A descrição delas aqui Parece que tá nova, né? Parece que tá nova Mas já foi aberta já Tá? E as conexões aqui O CULHER E as conexões dela Ó, prenderam com a Enforca Gata ali Boladão E todas as conexões Né? Show E não tem SATA Mas tá bom Mas galera, ó Essas aí foram as doações Do Ricardo Que ele deu pra gente aqui Tá? Queria agradecer ao Ricardo Valeu Vamos testar todas Essas fones, gente Pode fazer a experiência Pode botar em PC Da doação Que tá precisando, né? Se tiver tudo legalzinho O que a gente vai fazer? A gente vai abrir ela toda Vamos avaliar Se tiver boa, né? A gente bota a melhor Com o PC da doação, né? Não é claro Com todos simples Beleza? Mas é claro Tá? Então galera Se for mais um vídeo No canal do Len Foguei mostrando As fontes aí Da doação E entre em contato com a gente Tá? A gente vai deixar O endereço aí, tá? Lembrando que a gente Tá muito atarefada Aqui na loja E vai ter vídeo E vai ter vídeo também De dar uma bio de mod Pro Xion Pro Xion 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 Beleza? E tem mais coisa Chega nessa não Então galera Só quero essa alegria Aqui no canal Não é? Então galera Esse foi mais um vídeo Do canal Deu nem o Fogame Se você for no canal Se inscreve Estoura o botão de like Se você quiser fazer Uma boa ação aí Lembrando que doações Nós não ficamos Depende, né? Se for presente Pra gente Em específico Mais doações Outro de camisa Pô, meu tênis tá furando Meu tênis Aí já é Pedir mano Tá? Quem quiser doar Algum presente pra gente Pode falar Pode, cara Mas é simples A gente não pede Demora Demora por causa Que é muita coisa Mas Isso aí Tá? E lembrando que Toda doação Placa de vídeo Processador Tudo é pra vocês Vocês inscritos aí Tudo pra vocês Pra gente dar, né? Fazer É As nossas doações aí Pra vocês, beleza? É, mas a gente tira Do nosso bolso Isso Quando falta A gente tira Então ajuda os inscritos, tá? E lembrando que Esqueci alguma coisa Esqueci o que eu ia falar agora O que eu ia falar? É, só tamo contando Com a ajuda de vocês, tá? Todas as doações Pra vocês É isso aí, beleza? Então galera Esse foi mais um vídeo Do canal Se você é novo Do canal Se inscreva Estoura o botão de like Não esqueça Compartilha o vídeo também Que é, né? E aquele teu amigo Que não conhece o canal Quer fazer Quer mexer em computador Aquele teu amigo Entra aí no nosso canal, cara A gente ensina um pouquinho E mostra pra vocês Como é que eu passo a passo De alguns procedimentos, né? Faça você mesmo Não é, não Muito fácil de você resolver Tem coisas aí que Aí você leva lá pro técnico O cara cobra 200 mil reais Pra consertar Uma memória Que tá suja Não é justo, né, galera? Então, fica de olho no canal Compartilha esse vídeo Com teu primo Sempre novidades Estão chegando no canal Então, é isso aí, galera Até o próximo vídeo E valeu Valeu